Olá pessoal, hoje eu vou estar gravando um vídeo aqui, fazendo uma receita maravilhosa de uma sobremesa, que é uma delícia também, que é um bolo pudim. E o pudim, né, vai ser aquele pudim saboroso, com sabor de limão. Eu vou mostrar para vocês os ingredientes que nós vamos estar usando para o bolo. Aqui eu tenho três ovos, aqui eu tenho uma xícara de açúcar, e vou também estar usando, que eu não coloquei aqui, mas vou estar usando uma xícara de água e uma xícara de óleo, que está aqui já. E aqui eu tenho trigo, que vou estar usando duas xícaras de farinha de trigo. Vou estar utilizando de 5 a 6 colheres de sopa de chocolate nescau, e vou estar utilizando aqui de 2 a 3 colheres de sopa de fermento químico para bolo. Esses são os ingredientes que eu vou estar utilizando para o nosso bolo, que vai ser de chocolate. E aqui do lado nós temos o ingrediente que é para o nosso pudim. Aqui eu tenho o suco de limão, que eu vou estar usando 3 colheres de sopa, ou 4 colheres de suco de limão. Uma colherzinha da raspa, da casca do limão. Três ovos, que eu vou estar passando eles na peneira para tirar a película. E uma caixinha de leite condensado, uma xícara e meia de leite de caixinha, de roça, do que você preferir. Esses aqui são os ingredientes para o nosso pudim. Pessoal, já vou estar mostrando a vocês aqui a minha calda que eu já fiz, que eu quero que ela esfria. E eu faço a minha calda desse jeito, não faço como as outras pessoas que põem na forma, para poder derreter ali. Eu gosto de fazer assim. Então aqui eu utilizei uma xícara e meia de açúcar, que eu coloquei no fogo para ela derreter, ficar nessa cozinha. Depois eu adicionei uma xícara de água, deixei ferver. E depois botei meia xícara de água. E deixei ela fervendo até reduzir, porque eu vou colocar só um pouco. E o restante da calda, né, depois que a gente desmontar o bolso, se a gente quiser adicionar um pouco da calda, nós vamos ter ela. Então, as quantidades da calda são essas, eu vou deixar aí na descrição aí do vídeo. A forma que eu vou estar usando, apesar de que essa não é a minha forma, é a forma da minha mãe, que eu peguei com ela. Pra mim tá usando, que a minha é menorzinha. Então, eu vou estar colocando um pouco aqui, ó, da calda. Eu vou deixar aqui. E vai sobrar esse tanto aqui. Aí você, né, faz a quantidade, o costume que você já tem de fazer a sua calda. Então, eu vou deixar aqui reservado, vou já bater o pudim, pra gente tá colocando aqui, e depois a gente fazer a massa do bolo. Aí eu já coloquei aqui, ó, uma xícara e meia. E vou estar colocando aqui, ó, o nosso leite condensado. Vou estar despejando todo o conteúdo que está ali, e depois eu volto com vocês. Aí, aqui, pessoal, foram quatro ovos, tá? Inteiro, que eu coloquei aqui na minha peneira. E tô passando ela aqui, pra não ficar com aquele cheiro de ovo. Aqui, ó, não foi a casca toda, que dá pra vocês verem, ó, não foi toda, não foi esse tanto aqui. Foi raspa de um limão, que eu usei pra tirar esse tanto aqui. E vou estar adicionando o suco do limão, já volto. Adicionei o suco, ainda sobrou esse tantinho aqui. Foram quatro colheres de sopa de suco de limão. Agora eu vou estar levando pra bater. Aí já bati o nosso pudim aqui, e vou colocar aqui na nossa forma agora. Eu vou colocar aqui por cima, pessoal. E tá muito cheiroso, o cheirinho maravilhoso do limão. Nossa! Vai ficar um bolo pudim, show! Depois eu venho um pouquinho em cima. Aí, pessoal, aqui tá o nosso pudim. Já coloquei uma xícara de água, que tá ali. Então eu vou adicionar aqui, ó. Uma xícara de óleo. E vou estar adicionando aqui, uma xícara de açúcar. Esse bolo, pessoal, ele é muito prático e rápido. Muito fácil de fazer também. E os três ovos. E eu vou estar levando pra bater. Pessoal, eu coloquei aqui um pouco do líquido. Coloquei a primeira xícara de farinha de trigo. E essa que tá aqui agora é a segunda. Por quê? Achei que estava gravando e não estava. Por isso que eu tô falando pra vocês o que eu coloquei no começo. Eu sou eu mesmo. Agora eu vou estar colocando aqui um pouco do nosso líquido. Aí você deixa o seu like. Compartilha. Assista o vídeo até o final. Se inscreva aí no canal. Ativa o sininho pras notificações chegarem pra vocês. Deixa o seu comentário. O que você achou do nosso bolo cordinho de limão. Que delícia, gente. Ainda nem comi mais. Só pelo cheiro aqui. O negócio tá uma delícia mesmo. Daqui a pouco eu volto com vocês. Na hora que eu bati a nossa mistura do chocolate, pessoal. Eu coloquei uma pitadinha de sal. Ok? Agora eu vou estar adicionando aqui as três colheres de sopa do nosso fermento. Misturar bem. Pra ficar tudo muito bem misturadinho. Já coloquei o nosso forno pra ir aquecendo. Com o nosso tabuleiro redondo, já com água. E vocês podem estar adicionando uma colher de sopa de vinagre pra que não escureça a sua forma, o seu tabuleiro. Vou colocar o restante. Então tá aí, pessoal. Já coloquei aqui a nossa massa do bolo. E vou estar levando o nosso pudim pra estar assando. Não vou colocar aquela folha de alumínio por cima. Mas se você quiser colocar, pode colocar. Mas eu não vou estar colocando. E vai ficar uma hora, né? Pra poder estar assando aí o nosso bolo pudim. Beleza? Aí, pessoal. O nosso bolo pudim já tá morninho. Tô deixando esfriar bem. Que eu vou estar levando ele pra geladeira. E após ele ficar geladinho, nós vamos estar desenformando. Olá, pessoal. Finalizando aqui o nosso bolo pudim. Aí, ó. Prontinho, gelado, desenformado. Ficou muito bonito mesmo. Então, uma ótima sobremesa aí, né? Que vocês possam ter gostado desse vídeo. Eu não vou estar cortando ele agora. Mas que vocês possam fazer. E deixar aí seu comentário. O que vocês acharam dessa receita maravilhosa. Então, o vídeo aí concluído. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço da Jaque aí pra todos. Fui.